Novilã News, resumo de novelas Um Lugar ao Sol, capítulo 34 Rebeca consegue evitar que Cecília encontre Felipe em sua casa Janine acaba aceitando o anel de Bárbara Bárbara lê as mensagens de Felipe no celular de Rebeca e descobre que a irmã está se relacionando com o rapaz Cristian Renata é obrigado a concordar com Túlio na frente de Santiago Noca convence Lara a descartar os pertences de Cristian Ilana revela a Breno que está grávida e os dois se entendem Rebeca pede um tempo a Felipe Rebeca fica aflita ao saber que Cecília será operada Érica descobre que Santiago pagou as mensalidades da escola de Luan antes do filho conquistar a bolsa de estudos Lara se assusta com as previsões de um caro tomante Mary conta para Lara que Noca irá se casar e a moça desconfia Rebeca descobre que Felipe é neto de Ana Virgínia O que é isso? 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 Obrigado.